Não faz parte dessa sala não, sala na verdade é uma sala abaixo. Por que só o HP dela recupero aquela vez né? Elixir né que recupera... Será que troca o que era? Não, ainda é. Só fecha mano. Pra ser cuzão! E aí tirasgo? Beleza mano? Bem vindo ao stream. Oh, que dificuldade. Lado direito ela sai. Tá, acho que agora é pra cá. Tá certo. SkillsSquare 3D Gaming, Filipa's Flip e Shadduke 59 Yanko com um velhado pelo host. Há! 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 Eu vou equipar meu negócio Agora sim fez sentido E ai? É, o computador já ta no Beleza Pega o braço Usa o poder dela não, já que ela não vai ficar muito tempo na nossa party Ih, vai começar a lagar agora E aí E aí A boca Eu sou Freya Eu sou Freya Recorde-me a minha jornada para a Terra E meu lugar para a Terra Eu sou Freya Caralho, duas espadadas e vai quebrar o piloto? Puta porra! A gente vai matar os bichos em uma só então! Muito obrigado! Tá, você ganha experiência quando você faz eventos no mapa... SP vai ficar no Orb de Experiência que eu posso dar pra qualquer um dos heróis. Tá. A da batalha é dividida, esses daqui eu divido. Ah, eu vim aqui só pra isso. Acho que aí liberou aí em cima alguma coisa, né? Sim, provavelmente abriu na parte de cima do mapa. Oh, cacete! Beleza! Teoricamente era a parte do pilar lá que eu mexi. Vamos lá em cima pegar antes... Seja mais perto da minha mão, meu cacete. Agora, face a princesa! 3 1 1 3 4 5 Ativar as notificações Saber quando a gente tá live A gente tá entrando quase todo dia E aqui embaixo também tem um link pro Youtube Que Tem todas as nossas lives passadas Tirás, nesse jogo é o seguinte Ele Você é essa menina, a Lennet Ela é uma Valkyria Sabe, Valkyria da mitologia nórdica E Tá perto do Ragnarok Então o Odin Por que pro lado esquerdo ela não vai? Ela não pula Bosta Pula pro lado direito e pula pra cá Então o Odin Tem uma coisa em cima? Não tem nada Então o Odin manda ela pra Asgard Pra recrutar soldados E aqui nós estamos Essas Essas pessoas que estão aqui Tirando a Freya Que é essa daqui Que é a esposa de Odin Esses dois são um guerreiro e uma princesa que morreram Então a gente recrutou ele Pro nosso exército A gente Que é a Valkyria E a Freya que tá aqui por enquanto Porque como é a primeira dungeon Tem um pouco de tutorial ainda E ela quer fazer um tutorial pra gente Mas depois dessa dungeon Ela vai sair da nossa party E voltar pra Asgard E aí a gente vai continuar Recrutando Viajando por Asgard Passando por essas dungeons Recrutando soldados pra party Que na verdade é pro Exército do Jorgin Não sei se ficou claro aí Qual é a coisa Dá um toque aí no No chat E aí no RPG Com esse sistema de batalha Aqui Diferentão Que cada personagem É um botão E aí você vai fazendo Combo com eles E esse modelo de mapa Meio Metroidvania Com certeza vai ter algum É a primeira vez que eu jogo esse jogo É um blind playthrough Com certeza vai ter algum clímax Alguma coisa Não vai ser Essa calmaria o jogo inteiro De ficar matando o bicho E recrutando soldado Eu imagino Mas basicamente a história é essa Ainda tô meio que entendendo Também os menus E tem bastante coisinha Bastante detalhe nesse jogo Somente nos menus Que tem que entender E ele na verdade é o segundo Na história dele Que a gente joga com essa menina A Lenef O primeiro na história É um que lançou muitos anos depois Desse daqui Que era o Valkyrie Profile Symmetra Que é do Play 2 Ele na verdade é o primeiro Na história Que você joga com a Symmetra Que é a irmã da Lenef É outra Valkyria É bem E esse aqui é bem Aqueles RPG mesmo Que Detalhe no detalhe Vamos ver Eu tô gostando Por enquanto Faz um tempo Que eu queria jogar esse jogo E esse aqui é o primeiro E esse jogo faz parte de um evento que a gente tá fazendo aqui no canal, é Old RPG Fast, né? Então a gente vai jogar alguns jogos, alguns RPGs antigos do Play 1 e do Play 2 aqui. Aqui embaixo no canal vocês veem a lista dos jogos que a gente vai jogar. E a programação de outras séries também que tão rolando. As séries passadas que a gente fez, tem outros RPGs que a gente jogou também, que tá jogando. Tá no YouTube, tem o link aí embaixo também. Dá uma checada lá. O vídeo já morreu, tem que pegar essa especial. Por enquanto a ordem dos ataques não tá importando. Mas eu imagino que depois deve ter algum ataque aéreo que não vai pegar no bicho. Então você vai ter que usar provavelmente um ataque pra jogar o bicho pra cima primeiro. Imagino que isso deve acontecer mais pra frente no jogo. Mas por enquanto todos os ataques tão mirando no bicho, independente de onde ele tá. Eu vou começar a bugar agora. Eu vou começar a bugar agora. O vídeo já se inscrevendo aqui no electedista. Eu vou começar a bugar agora. Eu vou começar a bugar agora. Eu vou começar a bugar agora. É só colocar com isso Ao meu lado, meu nobel Einherjard O que? FIER A TREA! Piaro, defendeu meus golpes. Receba! Nossa, teoricamente esse skill tem 15% de gesta de ser usada, 15% até que funciona bem. Não importa o quanto você está derrotado, mais aqui! Dura de coro, mano! Mais da metade dos baús aqui é armadilha. Não! Ah, cacete! Isso! Ha! Pô, legal tirasgo, vou dar um follow no canal lá depois então, gosto pra caramba de assistir o jogo antigo meu, se tem um save aqui provavelmente a gente está no final da dungeon A gente foi em todas as salas, beleza Ah tá, entendi Pô, legal, tem muito jogo antigo né, desses consoles que a gente não jogou na época, não era tão fácil acessar jogos na época Caralho Tá puta com o maluco aí Tá com o vampiro Ah, agora você vaza, na hora do boss você vaza da party Ah Nossa, pra jogar RPG na época era difícil mesmo Entendi a metade das coisas que tinha que fazer, saia falando com todo mundo pra ver o que acontecia É Dragon server, são mestres na defesa Você vai ter que Vai ter que quebrar a defesa deles Com combinação de ataque Guard crush Quebraram uma guarda perfeita fazendo combos Mas não garante, mas não é nada garantido Então, tenha cuidado Pra não perder muita energia Ahn Nada garantido não Não consegui pra nada Hoje mesmo que não entendam em inglês Sempre tem um tutorial, um vídeo no youtube Tem muito jogo que tá sendo traduzido também né Já tá sendo localizado pra Pra português Facilita bastante Mas na época era os Cacete Eu não vi nada de usar item aqui Eu não posso usar item durante a batalha eu acho Sim E tinha alguns que eram só japonês né Nem tinha inglês Mas tem muitos traduzidos mesmo pela galera E agora, não é ruim não Tradução da galera boa Tchau 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 M royal B walks on Ana i Porra pilgrimage A Depois que ela morre eu tenho três turnings pra ganhar A luta Faz sentido tem a valkiria e os bichos com divina que ela não... SIM E esse eu quero jogar também, o octopanth자를 Esse jogo ta muito bonito. Muito bonito. Mas ele parece ser bem complicado também. Cada herói tem uma backstory longa. Eu vi algumas streams dele. Não queria ver muito pra não pegar spoiler. Porque eu pretendo jogar em algum momento. A gente já viu isso daqui. Freya vai vazar da luta. Vai deixar a gente com carinha a menos na party. Vem comigo Dark Warriors. A luta nos espera. A Square chegou a falar que eles começaram o projeto do Octopath Traveler como se fosse uma sequencia do Final Fantasy 6. E ai depois o jogo ficou tão robusto que eles decidiram fazer um jogo por si só e tirar da série do Final Fantasy. Só que ai quando os caras falaram isso. A maior galera foi atras do jogo né. Tanto que ta em falta o jogo em alguns lugares. A Square pediu desculpa e tal. Não sabia que o jogo ia ser tão procurado. Mas lembram muito. Principalmente o estilo. Os jobs né. Lembram muito o estilo do Final Fantasy 6. E dos Final Fantasy 6 pra atras na verdade né. E dos Final Fantasy 6 pra atras na verdade né. E dos Final Fantasy 6 pra atras na verdade. E das probabilismos que já queimais chance. São Paulo! Apenas o seu caras. As coisas tem que te darar. Mas realmente o jogo tem um estilão Final Fantasy E bonito, a arte pixelada dele é muito bonita Green Breast Ah, deve ser forte hein, rolou até musiquinha Esse item é um artefato Esse artefato são propriedades do Sr. Odin Eita Vamos devolver isso, o próximo a gente fica pra gente Sim, tem um efeito de luz no jogo, parece que ele é escuro nas bordas E veio uma luz assim, ficou bem legal mesmo isso Bom, tenho vários XP para devolver a parada pro Odin Servar Servar Não posso atravessar a dungeon inteira pra sair agora? Nossa, não podia ter uma saída por aqui Então vamos lá Vamos embora Vamos lá Vamos lá Nós temos muita coisa Legal, tô perdido na dungeon Vamos subir pra esquerda e subir pra passar por esse lado da frente Val fechado? Ah, esse aqui é armadilha Aí o armadilha ele fecha de novo Ó lá Esse cara só foi da puta pra você voltar lá e... Pra você voltar lá e abrir de novo o negócio Tomar dano de novo Não, por aqui não sai Pra trás, vamos Não, por aqui 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 Ou Tempo Quando os Enhar Tiverem sido treinados Eles vão ser mandados para Asgard Ou seja, minha party vai ficar trocando o tempo inteiro, né? Os bichos vão ficar fortes, e ai eu vou mandar para Asgard e vou ter que recrutar os bichos. Tá, e ela vai ficar me informando do que acontece em Asgard de vez em quando. Tempo no jogo, aguardado como por capitulos. Período é o tempo que eu gasto em cidades ou dungeon. Capítulo passa depois que certos períodos passarem. E ai eu vou ter um report da Fran. Beleza, passa uma soma de períodos a um capitulo, e ai vem a Fran me falar. São 8 capitulos, a batalha final Ragnarok vai começar quando não tiver mais períodos acabando. Beleza, não sei, final dos 8 capitulos, a batalha final da Ragnarok. Tá duvidando do Arngrin, que o Arngrin não é forte suficiente, mas talvez a cabeça dele não seja boa. Tá duvidando do Arngrin, você não entende o plano do Arngrin, o Arngrin, o Arngrin, o Arngrin, o Arngrin, o Arngrin. O Arngrin, o Arngrin, o Arngrin, o Arngrin, o Arngrin. Eu vou continuar até lá, né. Tá, não é só a força que importa, a personalidade dos carinhas também importa. Só a força bruta não é o suficiente. Vai ter que mandar para os caras somente aqueles que tiverem crescido pessoalmente também. Os caras são exigentes, hein. Aí tá processo de seleção para virar um Arngrin. Bom, claro, o ponto é... Quanto? Não é para mandar ninguém que não está com equipamento forte suficiente. Senão eu tenho que fazer tudo pelos caras, mano. Tá, e agora? Como é que é essa hora aqui? Agora o Dragon Ball Budokai... Capítulo 1 Período 0 de 24, 192 períodos até o fim do mundo. Sentiu o quê dos bichos? Essa parte, como Valkyrie, a gente sente as batalhas das pessoas que estão para morrer. E a gente vai lá para recrutar provavelmente uma dungeon ou uma cidade. A gente vai lá e recrutar eles para o nosso exército. Não tem que fazer mais de ruim. Não tem que fazer mais de mim. É o seu de olho. E a gente vai lá para o seu lado, será o seu de olho. O nosso próximo objetivo. Bom galera eu vou parar por aqui Jogando esse jogo por duas horas Eu quero fazer mais uma live hoje Mais umas duas, três horas de Darkest Dungeon Então vou dar uma parada pra dar uma descansada agora Resolver algumas coisas Muito obrigado pra todo mundo que participou no chat Girasgo, valeu aí pela conversa Galera, não esquece de dar um follow no canal Dá uma passadinha lá no Youtube, tem vários outros vídeos legais também A gente tá com uma série de discutir jogos Com uns amigos chamados Raptor Talks É bem legal também E bom, espero ver vocês nas próximas lives Qualquer coisa manda uma mensagem E a gente vai conversando Grande abraço galera, valeu